Alô Brasil, aqui tem educação. As jubartes são grandes mamíferos que vivem nos oceanos. Quando adultas, podem atingir 16 metros de comprimento, chegando a pesar 40 toneladas. As baleias dessa espécie procuram o nosso litoral para acasalar no período entre julho e dezembro. Sua gestação dura em média 11 meses e os filhotes já nascem com mais de 4 metros, pesando entre 1 e 4 toneladas. Até um ano de vida, a jubarte se alimenta do leite materno. No ano de 1987, o Brasil aderiu à proibição da caça-baleia e hoje é reconhecido internacionalmente por proteger esses grandes mamíferos dos mares. Alô Brasil, aqui tem educação.